É um dos fundadores, por exemplo, da escola de magia do Porto. Ele é mágico, ele vive da magia, ele tem a primeira escola de magia do país, ele tem um livro já com 10 mil exemplares encomendados, ele tem uma loja de magia, ele vendeu um truque para o estrangeiro, ele é o grande João Miranda. João Miranda é um dos mágicos portugueses mais requisitados em eventos privados e empresariais, marcando a diferença pelo seu estilo único na arte de criar ilusões, aliado à enorme interação que consegue criar com todo o público. João Miranda é o autor do livro Escola de Magia, distribuído pela Porto Editora, registrando um notável sucesso com milhares de exemplares vendidos. Este podia ser um livro do Harry Potter, mas não é, mas é um livro de magia. Está nas bancas um livro de ilusionismo com uma abordagem inovadora. E a propósito de uma forma também de ocupar a noite de Natal, entretendo não só as crianças, como também os adultos, que adoram estes truques. Já vais lançado, tu tens a primeira escola de magia do país. Como resultado do seu sucesso, João Miranda quis partilhar os seus conhecimentos com aspirantes a mágicos, sendo um dos fundadores da Escola de Magia do Porto, ensinando dezenas de ilusionistas de norte a sul do país. É decidir a uma escola de magia, uma escola onde se aprende a ser mágico, onde se aprendem muitos truques de magia. Não foste cortado ao meio. Mais do que simples truques de magia, através da arte e capacidade de entretenimento por excelência do João Miranda, será criada uma experiência inesquecível junto dos seus convidados, tornando o seu evento privado ou empresarial num verdadeiro sucesso. João Miranda conta com centenas de atuações televisivas e milhares de atuações ao vivo no seu portfólio, sendo a solução ideal para o seu próximo evento. Para mais informações, visite-nos em joamiranda.com